Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá queridos e queridas, como vocês estão? Eu sou o Raios e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje vamos falar das speedruns aqui, que basicamente não tem como vencer mais. Esses recordes aí foram fixados nos anais da história, a galera não consegue vencer mais, tem muito recorde que já está há tempos pegando poeira e ninguém vence. Tem jogos aí que eu acho que a galera já conseguiu atingir o limite de speedrun, embora sempre rola aquele benefício da dúvida, será que esse recorde aí para sempre vai ficar aí? É, talvez fique, talvez não, mas ao que parece os recordes agora são imbatíveis. Como o speedrun é uma coisa tão competitiva, teve até o Super Mario Bros que eu falei aqui, que não dava para bater o recorde mais de 4 minutos, 55 segundos e 796 milésimos, porque basicamente parecia que a rota era perfeita que estava sendo feita. Mas lendo e engano, porque o do Mario foi batido há um mês atrás, cara, que doideira, por 50 milésimos a menos, um tempo até considerável. Então tem jogos ali que estão sendo batidos constantemente, mas esses aqui, tudo o que indica é que não vai ter mais recordes, porque eles já estão aí fincados e há muito tempo marcados na história dos speedruns. Então, antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e vambora! Bem, vamos começar com o clássico Tetris do Nintendinho. Sim, o Tetris é um jogo que tem speedrun e tem algumas regras de speedrun, visto que é um jogo que não tem tecnicamente como você zerar direto. Então, as técnicas deles, por exemplo, é você atingir 100 linhas no menor tempo possível, ou fazer 300 mil pontos. Tem algumas categorias aí do Tetris que variam. Mas, o recorde mundial aí foi batido por duas pessoas, porque eles são mais ou menos ali empatados. Então, são 3 minutos e 9 segundos. Duas pessoas batendo esse recorde um ano atrás. Desde então, muitas pessoas estão tentando aí vencer esse recorde aí do Tetris. Mas, até agora, nada. Tem gente aí que fez speedrun há pelo menos um mês atrás, dois meses. E nada ainda de conseguir bater o primeiro local, que já está aí fixado por mais de um ano. Então, eu acho que já chegaram mais ou menos no limite, porque o primeiro e o segundo lugar já estão empatados. Então, significa que é muito difícil descer esse recorde aí. Inclusive, o primeiro lugar também está no primeiro lugar na categoria de 300 mil pontos do Tetris. E também já está há um ano lá e não foi desbancado ainda. Inclusive, o segundo lugar foi batido só há dois meses atrás. O que indica que, talvez, demore um bom tempo para esse recorde ser vencido desse cara. E Tetris é um jogo bem difícil, mano. Porque você precisa de ter bastante reflexo e bastante estratégia. Porque você tem que depender um pouco da sorte de qual peça vai cair. O cara sempre mantém as peças ali do lado esquerdo. E, quando tem a oportunidade de pegar aquela peça de quatro retas, ele joga ali no cantinho para poder ir fechando as linhas o mais rápido possível. E aí, o cara consegue. O cara parece um ninja jogando esse jogo, sinceramente. Então, parece que esse recorde aí não vai ser batido. Não tão cedo. Esse jogo já apareceu aqui de speedruns que você nem sabia o que existia. E ele tinha uma categoria de speedruns que era banido o mais rápido. Pois é, mano. Tem categoria para isso. Se você não viu o vídeo lá, assiste. Mas, esse daí é um jogo que não tem mais como bater recorde nenhum. O cara que está em primeiro, ele vai ficar em primeiro lugar para sempre. O cara que está em décimo, ele vai ficar em décimo para sempre. Pois é. Isso acontece pelo fato de que o Clube Penguin, que é um jogo ali meio de rede social, com pinguim, que tem minigames, que foi uma febre aí no início dos anos 2000. Esse jogo, ele foi fechado. Então, os recordes que estão lá, ficaram lá. Claro, tem uma outra versão do Clube Penguin que saiu. Mas, essa versão mais antiga, ela tem a categoria só dela. Então, é um recorde que nunca vai ser batido. Então, vai ficar lá para sempre aquelas pessoas que batem no recorde. Então, deve dar um pouco de orgulho, né? É um recorde que você nem tem mais risco de perder ele. Porque a galera constantemente está sob esse risco. E o Clube Penguin, não. Então, ninguém mais consegue bater, porque simplesmente não existe mais servidor de Clube Penguin. O jogo não existe mais. E, infelizmente, é só chorar. Pensa nos caras que devem estar tranquilos com o seu recorde. Sério. No Quake, aquele jogo aqui feio do Doom, dos mesmos criadores, de tiro, muito sangue de rolo na tela. Esse jogo aí, ele é speedrunzado desde os primórdios mesmo. Porque é um jogo bem antigo, aliás, de 96. E ele foi um dos que inaugurou a categoria de speedrun, inclusive. Curiosidade do dia. Esse jogo aí, ele tem, ali, categorias de speedrun. Como jogar no fácil ou no pesadelo. No fácil, o cara aí, detentor do recorde de jukebox, já não é batido por dois anos. Sendo que, conseguindo pegar o segundo lugar quatro dias atrás. Então, a comunidade de Quake ainda é ativa nos speedruns. Então, dois anos atrás, esse cara aí não bate um recorde. Mas, como se não bastasse, existe um recorde pra quem faz o Nightmare, a dificuldade de pesadelo, em 100%, que é bem difícil, sério. E aí, tem um cara chamado Maru Galinski, que fez esse recorde de uma hora e oito minutos há doze anos atrás. Doze anos. Tudo bem que a categoria de Nightmare 100% não é muito competitiva, né? Tem três recordes ali. O último foi colocado há cinco meses atrás, em terceiro lugar. Mas, mano, doze anos atrás, ninguém ousou bater um recorde desse cara. Eu não vejo mais esse recorde sendo batido, sinceramente. Imagina, doze anos mantendo um recorde aí. É muito legal, é muito incrível, velho. Jogos ali como Zelda, Maru, sempre são muito acirrados, sempre tem jogadores direto jogando, mano. Zelda Link to the Past também não é a exceção. É um jogo que tem glitz absurdos, mas que também tem categorias que você não faz nenhum glitch, e por aí vai. Como, por exemplo, a categoria ali de N% que você faz qualquer glitch, o recorde aí é de um minuto e trinta e um segundos. Sim, o jogo é zerado nesse pequeno tempo aí, que foi feito dois anos atrás. O segundo lugar, quatro anos atrás. Então, são recordes difíceis de ser batidos e parece que também não vão ser vencidos. Mas existe outra categoria aí, que se chama Restricted Measured Glitches. É a categoria restrita, que você não pode fazer aqueles glitches de teleporte do jogo que tinha, que você zerava o jogo em simplesmente um minuto. Ela deixa você fazer um glitch ou outro aí, um bugzinho ou outro, mas nenhum daqueles grandões de pular 90% do jogo. E esse daí, esse recorde aí, é detido por 26 minutos e 50 segundos. Um minuto de diferença do segundo lugar, e foi batido há três anos atrás. Então, muita gente que ainda joga e faz essa categoria, não conseguiu bater esse recorde de forma nenhuma. Já tá muito tempo aí. Então, um recorde aí que nunca será batido de um jogo que é competição pura. Eu acho que Dragster foi um jogo que ficou famoso nas speedruns, por causa da mentira daquele cara que parece um ratinho, que tinha feito o recorde de 5 segundos e 51 milésimos. Esse recorde dele perdurou por anos, ele ganhou até prêmios por causa disso. Mas aí começou a cair a mentira por água abaixo, e muita gente começou a fazer speedruns nesse jogo pra provar que esse cara era um farsante. E por isso que eu acho que tem um grande número de gente que faz speedruns de Dragster. E aí, esse cara que fez 5 segundos e 51 milésimos, ele foi provado uma farsa. E o máximo que esse jogo consegue fazer é 5 segundos e 57 milésimos. Então, é um recorde que nunca vai ser batido abaixo disso. Então, quem fez esses recordes, e tem vários primeiros lugares com esse recorde, simplesmente vai ficar em primeiro lugar todo empatado. Porque na programação do jogo, é impossível descer mais do que isso. Eles já tentaram com Two Assisted, e nada, não tem como. Esse recorde vai ficar aí pra sempre. E nunca vai ser batido. Diablo é outro jogo que eu fico bolado quanto a fanbase dele é grande, mano. A gente já tá no Diablo 3, mas até hoje Diablo 1 é jogado, tem speedrun, tem galera se arriscando. É incrível. Esse jogo aí foi o primeiro aí dessa trilogia incrível que é Diablo, que é amada por muitos fãs, dark e obscuro, multi louco, muita violência e muitos inimigos na tela. Esse jogo aí, ele é feito speedrun mais com a classe Sorcerer, porque é a classe mais rápida de você conseguir zerar e conseguir ganhar tempo. Só que, por mais que tenha gente fazendo speedrun ainda, que a gente ativa há 4 meses atrás, no jogo 3 meses, o recorde de primeiro lugar de 12 minutos e 55 segundos nunca foi batido. E ele tá há 3 anos aí, no pódio de recorde. É, o cara tá aí detendo o recorde, o Funkmaster MP, e ele não foi batido o canadense até hoje. Eu acho que, talvez não seja mais. Pode ser que sim, pode ser que não, mas parece que é um recorde que nunca mais será batido. Visto que, o segundo lugar, que foi tentado há um mês atrás, desbancou um recorde que tava 4 anos. Mas, nada de desbancar esse recorde de 3 anos atrás, o que pode ser, meio difícil. Será que vão conseguir um dia? Por enquanto, esse recorde está imbatível. E por último aqui, nós temos The Binds of Isaac After Birth. Esse jogo aí, um jogo que é gerado proceduramente em seus mapas, então depende bastante de como você vai começar o jogo, e como você vai lidar com ele. É um jogo difícil, que exige bastante reflexo do personagem, e ele tem vários personagens. Só que a categoria de apenas um personagem, que é a Zerando com o Eden, ela detém aí a primeira posição há 3 anos atrás, e até hoje, nada da galera querer bater essa posição. Então, parece que vai ser um recorde, também, marcado aí pela história. O recorde aí é feito por 5 minutos e 35 segundos, e tudo define o jeito que você começa. Então o cara fica resetando o jogo lá, até começar com o personagem da forma certa, e pegando os itens que simplesmente vai facilitar a speedrun dele, de forma absurdamente absurda. E aí ele consegue, em 5 minutos, fazer isso. Coisa de 10 segundos de diferença do segundo lugar, mas que já está aí há 3 anos no pódio. E bem, esse aqui é o vídeo. Será que vocês acham que algum dia esses recordes serão batidos? Pode ser que sim, porque são speedrun, speedrun, do nada surge um cara mais rápido. Mas por enquanto, esses recordes se mantêm batíveis por muito tempo, o que mostra que talvez, demorará muito ou nunca serão vencidos. tem gente que, é muito bom lá no joguinho. E bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dê seu like, se inscreve aqui no canal, grande beijo no popô, e fui. Tchau. Tchau.